A situação dos cristãos perseguidos no mundo, nesta rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, mas também a situação dos imigrantes na cidade de Lisboa e também no nosso país, revelada por esta circunstância de um incêndio que fez duas vítimas mortais na Mouraria. Temos entre nós o padre Edgar Clara, que é paroco desta zona da cidade de Lisboa. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. Foi uma tragédia que aconteceu, mas que veio a pôr a no revelar a situação de fragilidade e até de clandestinidade no sentido de não ser visível aos olhos das pessoas, não ver esta noção da circunstância em que estas pessoas vivem e este acontecimento revelou isso da pior forma. Bom, a verdade é que a tragédia não é apenas aquilo que aconteceu agora, nós ficamos mais sensíveis a esta tragédia, porque na realidade houve dois mortos, uma criança, um adolescente de 14 anos, mas a tragédia é o fluxo migratório que neste momento se faz sentir no centro da cidade de Lisboa é muitíssimo maior do que há um ano, dois anos, três anos, quatro anos atrás. Quer dizer, eu estou na Mouraria há 13 anos e o fluxo migratório tem crescido muitíssimo mais. Pensa, por exemplo, há cerca de quatro ou cinco meses um dos fluxos migratórios que tínhamos na cidade de Lisboa era de Timorenses, por exemplo, e hoje em dia as coisas fluem de um lado para o outro de tal maneira que a gente não sabe, por exemplo, aqui, eram imigrantes, estavam cá a trabalhar ou estavam de passagem em um para outro país, tinham alugado apenas a cama. Quer dizer, quem são as pessoas que neste momento habitam a Mouraria, habitam por uma semana, habitam por um mês, habitam por um ano, quanto tempo? É um estudo que eu não sei se está totalmente feito, não é? Porque, sei lá, há um ano e meio fiz um pequeno estudo sobre a questão religiosa na Mouraria, propriamente dita, e há uma série de sociólogos que foram estudando, do ponto de vista antropológico, uns outros do ponto de vista sociológico, como é que se caracterizava um pouco a vida da Mouraria. E ela muda de ano para ano, não é? Eu diria até que ela muda de mês para mês. Esta circunstância também revelou o problema da habitação na cidade. São pessoas que habitam em elevado número, às vezes espaços exíguos, como referia, que não alugam quartos, alugam camas, não é? E isto vem chamar a atenção para um problema crónico da cidade também, não é? É um problema da sociedade, não é? E é um problema que se tem agravado nos últimos anos, apesar que não é um problema de agora. Eu, há 13 anos, portanto, em 2010, quando fui para a Mouraria, também já não havia muitos habitantes da Mouraria. A gente tem que dizer a realidade, porque os portugueses que viviam lá saíram, porque as casas não tinham condições, e, portanto, muitas delas foram transformadas, compradas e transformadas para o negócio de alojamento local. Depois, há umas outras que são mais pequeninas, com espaços mais exíguos, e essas estão a ser alugadas por pessoas que entram e saem de uma forma mais fácil. Porquê? Porque não é prático, não é? Viver num segundo andar, por exemplo, na Mouraria, viver num segundo andar com um filho ou dois filhos, ter que parar o carro cá embaixo, depois ter que subir com as compras, com o carrinho do bebê, com o carrinho das compras, depois ter que ir estacionar, depois não há estacionamento, portanto, a parte das comodidades que nós exigimos na sociedade contemporânea, já não se coadunam propriamente com as ruas da Mouraria ou da Alfama, por exemplo, que também tenho, ou muito menos do castelo, que é difícil de me entrar lá dentro e há um conjunto de turistas que querem ver o castelo. E, portanto, é um problema social, crónico, não apenas do ponto de vista geográfico, mas é um problema nosso, que nos faz, por exemplo, ao nível das igrejas, as que somos do centro da cidade, não temos praticamente ninguém, não é? Não há muita gente a viver mesmo cá. Às vezes dizem-me, mas tão pouca gente está na missa. Eu sinto-me o padre mais feliz do mundo, por exemplo, no castelo. Se pensares que devem viver, não sei, umas 50 pessoas lá, eu tenho 10 pessoas na missa. Portanto, não há nenhum padre que tenha 20% praticantes nas suas igrejas em Portugal. Eu tenho 20% daquela paróquia e vai à missa todos os domingos. Quer dizer, é uma coisa que não é fácil de explicar, a não ser quem vive e quem habita nestes espaços. Claro que a Mouraria está muito cheia de imigrantes asiáticos, principalmente indianos, mas principalmente do Bangladesh, que é talvez a maior comunidade. Chegaram muitos do Nepal, alguma comunidade chinesa também. Vamos vendo os seus rostos, mas acaba por existir uma certa invisibilidade da forma como estas pessoas vivem e habitam ao nosso lado, tantas vezes. É importante também despertarmos para a circunstância em que estas pessoas chegam ao nosso país e depois, como é que cá vivem, a capacidade que temos de os acolhermos também. Vamos ver, a capacidade que nós temos de os acolher, só se vai vir daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, que se fará através do acolhimento dos filhos nas escolas. Eu estou a pensar, por exemplo, as irmãs do Menino Deus, que são umas irmãs que têm uma creche e o pré-escolar, que recebem as crianças da Mouraria e da Alfama. Uma parte daquelas crianças, nós quando vamos à entrada de cada uma das portas, estão lá o nome dos meninos. São muitos deles, nem sequer cristãos são, são de muçulmanos, outros são hindus, sikhs, portanto, e as irmãs recebem estas crianças todas. Por outro lado, nós temos a barreira da língua em que muitos já falam, por exemplo, inglês dificilmente. E português, basicamente nada. Estou a pensar, no domingo passado, entre missas, fui tomar um café. e tive que ir tomar um café, enfim, de um senhor que era do Paquistão. Tive que falar em inglês. No centro da Mouraria tive que falar em inglês, porque o senhor que me atendia estava, não falava basicamente português, sabia dizer café, que é a mesma coisa em inglês, e pouco mais. E qual é que é a pastoral possível? Ao parco, a quem ali está, com uma proposta cristã, mas rodeado de uma pluralidade tão grande de identidades religiosas. O que se pode fazer? É uma coisa difícil, porque ela é complexa. Isto é, seria necessário entrar dentro da comunidade e é uma coisa que não consegui até agora fazê-lo. Há uma parte social que, por exemplo, é feita por uma irmã, por acaso, filipina, uma irmã filipina, que está habitualmente na igreja de São Nicolau e que vai acolhendo as diferentes pessoas para me lembrar, por exemplo, durante o tempo da pandemia, muitas destas pessoas tiveram apoio na igreja de São Nicolau com refeições gratuitas. Não apenas aquilo que nós chamaríamos os sem-abrigo, porque esses já têm o seu circuito, mas muitas das pessoas que, de repente, ficaram sem capacidade de se regenerarem, digamos assim, e de receberem refeições eles próprios, a própria junta de freguesia. eu privilegio uma coisa no contacto com as pessoas, no contacto direto, privilegio uma coisa muito importante para mim, que é o contacto com as instituições. Se há um problema que eu encontro numa pessoa, eu sei que posso mandar para renovar a moraria se for para aprender português. Por exemplo, há uma associação que se dedica a ensinar português a estrangeiros. Depois, se for um problema mais social, sei, na junta de freguesia onde é que isto se faz e, portanto, ou na Santa Casa ou na igreja de São Nicolau se for preciso comida rápida de uma forma para responder hoje ou amanhã. Eu procuro não tanto criar uma estrutura que depois me vai comer o dinheiro todo, mas fazer as pontes com as diferentes instituições que já existem. E um trabalho de proximidade, ao fim e ao cabo, de vizinhança. Esta é a coisa mais difícil de fazer que é poder estar. Significa também uma outra coisa que é para poder estar tenho que me habituar à frustração. Portanto, ao longo dos 13 anos vi a população crente a diminuir pelo número de funerais que, graças a Deus, não é muito. Mas, enfim, as pessoas que começam a ficar muito idosas e depois é uma frustração neste sentido que eu só vou contactando com as pessoas mas dizer assim procuro contactá-las para as converter ou para as poder aproximar da igreja. Não é um objetivo principal para já, não é? Senão conhecermos que eu acho que é a coisa mais importante. Claro. Pastoral da proximidade e da paciência. Muito obrigado, Padre, é lugar, claro, por esta partilha.